Olá, você está no canal Sabor no Prato e a receita de hoje é uma carne de panela com batata e cenoura que fica uma delícia Ela fica desmanchando no prato, olha só que delícia A carne você escolhe a carne de sua preferência, corta ela em pedaços, pode ser patinho, colchão molha, sem E aí você corta também a batata e a cenoura em pedaços Daí direto na panela de pressão você coloca o alho, a cebola e o óleo Deixe fritando uns 2 minutinhos e depois você acrescenta a carne em pedaços Aí você deixa ali refogando uns 5 minutinhos até ela dourar Assim que ela dourar você coloque também a batata e a cenoura em pedaços Vai misturando que já já a gente vai temperar elas Agora você tempera com um pouco de sal, pimenta do reino e um pouquinho de molho de tomate só para dar uma corzinha na carne Aí você mistura bem e coloca um pouco de água Não precisa ser muita água não Agora você vai tampar a panela e vai deixar cozinhando por 35 minutos depois de pegar a pressão Deu 35 minutos você já pode abrir a panela e a carne, a batata, a cenoura já vão estar cozidas Daí você experimenta o tempero, vê se precisa acertar o sal e aí já está pronto para comer Coloque em uma travessa e sirva Fica uma carne de panela bem temperadinha, bem molhadinha, suculenta, fica uma delícia Escreva aí embaixo nos comentários o que você achou dessa receita Deixe o seu joinha para nós e ative o sininho para receber as próximas receitas Tchau Tchau Tchau